Professora, eu já terminei essa história hoje de manhã. Mas eu decidi que eu vou criar algumas coisinhas a mais. Tá bom. Então, vocês vão fazer o que agora? Meu Deus, cadê? Produção textual, observe a cena e crie uma história. Não se esqueça de dar título, parágrafos, letra maiúscula, minúsculas, corretamente, coerência e coesão. Pode começar a fazer. Todas essas linhas aqui. Essa atividade aqui não fui eu que fiz, tá, gente? Só pra vocês ficarem cientes, foi uma data que fez. Então, pra vocês, ó, olha o tanto de linha. Então, fica ligado, fica a dica. Pode fazendo. Tchau. 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 Obrigado. 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 Fala, João Tava. Ah, não vai começar, não? Meu filho já começou faz hora, todo mundo já está fazendo a produção de texto. Oxi. Acabou de dar... João Pedro. Ô, professora, aí a pergunta é pra você que atividade que é... Produção do quadro. Que eu entrei agora aqui no Paraná. Não estava pegando a minha internet. Produção de texto, João. Conseguiu me ouvir? Produção de texto, tá? Pode desativar seu vídeo se tiver dificuldade na internet. Maria Luísa, tá fazendo, Maria Luísa? Não, não vai começar mais uma? Tchau. Segura, você está fazendo, Maria Luísa? É o vídeo do quadro. Dio, ó, tchau. Tchau. Olá. Dio, pé Fre mirror board você estiver todo por aí, gente. É o vídeo da minha live! Obrigado. 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 Eu posso passar no meu, o meu ele é mais ou menos à vista, mas não tem que pagar agora, vai ter que pagar daqui umas duas ou três semanas, quando faturar o boleto. Quando chegar a mercadoria, eu paro. Se você quiser, eu posso fazer isso. Obrigado. Brian. Professora, a minha internet está aqui da igreja está bem ruim. Aí eu não consegui ficar no começo da aula. É produção textual, você quer fazer o texto. E eu não sei o que é pra fazer. O texto da produção textual, Caia. Texto da produção textual. Olha na sua folha. Cadê a sua folha? Olha aí, produção textual. É para fazer esse texto. João? Adivinha quando é o meu aniversário? Não sei. Segunda feira que vem. Que legal. Não sei. Fala, João Vitor. Professora, você está falando da produção textual na atividade programada? Sim. Eu estou com a minha mãe. Ela imprimiu o serviço. Não posso fazer nada, gente. Estou aqui em casa. Vocês aí no caso de vocês. Desliga o áudio. Fala, Paulo. A minha tia vai imprimir hoje e eu acho que ela ainda vai entregar hoje. Tá bom. Fala, João Otávio. Pró. A minha mãe está perguntando quando que foi seu aniversário. Já passou? Dia 10. Foi dia 10? Ou vai ser dia 10? Foi dia 10. Ah, parabéns, então. Obrigada. A Bia lembrou. Me deu, mandou um vídeo para mim. Fala, Rafinha. Professora, é para fazer quantas linhas? Todas essas linhas aí, Amadá, quer? Todas? Amadá falou que eu estou muito boazinha na produção textual. Ela falou que você está muito boazinha na produção textual. Tem que passar uma folha inteira. Quarto ano tem que escrever bastante. Falei, tá bom. Aí ela trocou a minha produção e colocou a dela. Meu Deus do céu. Gustavo? Professor, eu não consegui fazer todas as linhas. Eu consegui fazer 20 linhas. É o máximo. É o máximo que eu vou conseguir. Todas é impossível para mim. Não, não é impossível. É possível. Tudo é possível. Eu quero que crê. É porque... João Otávio. Pronto, você sabe o que significa www? O quê? Significa... Sigla de RoadWidWeb, que é a rede mundial que liga documentos entre si através de vínculos. Eu pesquisei aqui no dicionário agora. Okay. O quê? Okay. Obrigado. 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 Pode falar, Rafinha. Professora, finalmente. Vem, cinco linhas pra acabar. Ai, meu Deus. Não tá muito... Tentando. Obrigado. Matheus Ô professora, eu já terminei Todas as minhas? Sim Tem parágrafo? Letra maiúscula, minúscula? Sim, tem ponto Tem letra maiúscula, vírgula Travessão Muito bem, parabéns Samuel Eu também já terminei, professora Todas as minhas? Não, eu fiz o meu caderno Depois eu vou ter que passar a linha Porque minha mãe ainda não imprimiu Mas eu olhei a imagem Tá bom Tem bem comprido Matheus Professora, eu queria Perguntar se eu podia sair Vai rever o seu texto Ver se não tá faltando nada Tá Tá Tchau 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 Tchau